Um estudo indica que mais de 60% da humanidade está conectada às redes sociais. De acordo com o relatório da CEPIUS, a quantidade de pessoas nas plataformas está se aproximando do número de usuários da internet. O número de usuários ativos em redes sociais atingiu 4,88 bilhões, o que representa 60,6% da população mundial. O número consta em um relatório sobre a internet realizado pela Organização Especializada em Usos Digitais CEPIUS e publicado pela agência We Are Social, e afirma o Mattwater. A estimativa marca um aumento de 3,7% em relação ao segundo trimestre de 2022, alta superior ao crescimento da população mundial, que foi de menos 1% durante o período. A quantidade de pessoas nas redes sociais está se aproximando do número de usuários da internet, que representam 64,5% da população mundial, quase 5,2 bilhões de pessoas. Mas o crescimento desacelerou significativamente desde a pandemia de coronavírus. Mais da metade dos usuários dessas plataformas são homens, 53,6%, ainda que haja uma margem de imprecisão devido à existência de contas automatizadas ou pessoas que se registram com identidades diferentes. As disparidades regionais são consideráveis. Apenas 1 em cada 11 pessoas usa redes sociais na África Central e Oriental. Na Índia, o país mais populoso do mundo, menos de um terço dos habitantes está registrado em alguma das redes. O tempo médio de conexão em redes sociais aumentou de 2 minutos por dia para uma média de 2 horas e 26 minutos. A geografia mostra grandes diferenças que vão de 3 horas e 49 no Brasil a 1 hora e 46 na França e menos de uma hora no Japão. Os usuários estão cadastrados em média em mais de sete plataformas. Entre as mais citadas estão três do grupo Meta, WhatsApp, Instagram e Facebook, seguida por três aplicativos chineses, WeChat, TikTok e a versão local do Yin, e por Twitter, Messenger e Telegram. Essa semana nós tivemos o WhatsApp aí fora por alguns minutos e o pessoal todo já ficou bastante preocupado.